A paz do Senhor, irmãos e irmãs, Deus abençoe que é o pastor Alain Batista, que Deus possa abençoar a senhora e o senhor em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sempre nos acompanhando nas nossas plataformas digitais. Gente, esse aqui é o nosso trabalho, o trabalho da nossa igreja, que você vê tantos testemunhos, milagres que Jesus faz através dessa obra. Não é só milagres, mas também fazemos muita ação social, onde a gente ajuda aquelas pessoas que mais precisam, muitas caixas de leite, enfim, para a honra e a glória do Senhor Jesus, que eu quero aqui compartilhar isso com vocês, e olha, pastor Alain, eu quero ser um dizimista, eu quero ser um ofertante dessa obra, acompanho o Senhor pelas redes sociais, Deus tem tocado no meu coração para me ser um ofertante dessa obra, um mantenedor dessa obra, Deus tem tocado no meu coração, pastor Alain, para me ser, sabe, um dizimista, uma dizimista dessa obra, um pilar dessa obra, um provedor dessa obra, então nos ajude, em nome do Senhor Jesus, porque o diz, minha oferta, ele também serve para isso, para ajudar as pessoas que mais precisam, até porque foi uma ordenança de Deus no Velho Testamento, Deus passou essa ordenança para os sacerdotes, lá em Deuteronômio capítulo 15, versos 11, e o Senhor Jesus também fazia muita ação social, a elite apostólica, né, e assim vai sucessivamente para a honra e a glória do Senhor Jesus. Então você que quer ser um dizimista, um ofertante desta obra, desta igreja, fontes milagres, fica à vontade, se Deus tocou no teu coração para te ser, se lance, porque quem vai te recompensar é Deus, né, eu sempre falo aqui na igreja o seguinte, que chegará o tempo onde nós vamos distribuir caminhões e caminhões e caminhões de cestas básicas para a honra e a glória do segundo Jesus. Tá bom, amados? Para ti ser, para ti que quer ser um dizimista ofertante, vou deixar aqui o Pix, né, para ti, de qualquer lugar do mundo, fazer tua oferta, né, para nós podermos ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Tá ok? O nosso Pix é muito fácil, Pix CPF 123-986-307-14, tá bom? Então que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, estou compartilhando para vocês um pouco do trabalho da ação social da igreja Fonte dos Milagres. Então que Deus abençoe a todos, no Brasil, fora do Brasil, em nome de Jesus.